Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, nós estamos aqui, seis horas da tarde, a gente começa a tratar de dar a todos vocês a chance de saber aquilo e as dúvidas que vocês têm sobre qualquer ramo do direito. Nós falamos de direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial, direito imobiliário, direito previdenciário e direito de família. São os assuntos que nós tratamos sempre aqui no programa. E vocês, e quando nós tratamos, o que eu quero dizer é que nós temos sempre um especialista que responde as perguntas de vocês. E vocês podem mandar as perguntas através desses endereços que estão aí na tela. É simples, é bem simples. Vocês mandam as perguntas para cá, através de qualquer um desses endereços, e que nós vamos acumulando aqui e, na medida do possível, vamos respondendo a todas. Se você quer assistir ao vivo esse programa também todos os dias, todas as segundas-feiras, terças, quartas, quintas e sextas, você clica em facebook.com.br tvpublic.rs, vai lá no Ao Vivo e assiste o programa Consumidor em Pauta, ao vivo, sempre, em qualquer lugar que estiver. Tá bem? Então tá. Lembrando que esse programa, porque hoje é sexta-feira, esse programa será reapresentado na segunda-feira, às 7h15 da manhã. Pois bem, eu hoje tenho o prazer de receber aqui no programa, mais uma vez, de receber aqui no programa, não. Nós estamos bem longe, mas breve estaremos bem perto, eu tenho certeza e esperança disso. Tenho o prazer de receber aqui o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Olá, doutor Gustavo, tudo bem? Boa noite, boa noite, boa noite aos nossos telespectadores da TVE. Longe e afastados pela distância, mas em pensamento e em coração estamos sempre juntos, né? Ah, que bom. Que bom, doutor Luiz Gustavo. Fico feliz com isso, porque existe uma relação mais forte de amizade com nós dois, e eu estou esperando que passe tudo isso. Doutor Luiz Gustavo, a gente esperava que em junho, em julho, as coisas se acalmassem em relação à pandemia. Hoje é dia 4 de setembro e nada de fim de pandemia, nós só saímos de casa de máscara. Puxa vida, o senhor esperava tanto tempo assim, doutor Luiz Gustavo? De forma alguma. Eu acho que nem eu e ninguém esperava isso quando essa situação nos tomou aí de atropelo. E trazendo para a nossa área, em todos os programas a gente vai conversando a respeito sobre a reabertura das agências do INSS, e mais uma vez, né? Mais uma vez a reabertura foi adiada, ficou para meados de setembro, mas sabe-se lá quando nós teremos novamente as agências do INSS reabertas. E isso está trazendo um transtorno aos segurados do Instituto. Claro, o INSS vem tentando, de alguma maneira ou outra, suavizar os impactos, né? Do fechamento das suas agências, mas a situação, meu amigo, está ficando bastante preocupante. Os segurados precisam acessar o serviço do INSS, e eu já estou pensando que já passamos da hora, já passamos da hora de alguma medida ser tomada. Nós precisamos que as agências do INSS sejam reabertas, com as devidas precauções, com os devidos cuidados, mas, enfim, nós precisamos que o INSS volte a prestar o serviço. Há tantos serviços que estão voltando, que estão sendo retomados, eu acho que chegou a hora, sim, do INSS voltar a atender. Doutor Luiz Gustavo, tem uma série de perguntas aqui, eu gostaria de começar a fazê-las, para que o senhor possa dar aos nossos espectadores aquilo que eles estão procurando. A dona Marley mora na cidade de Triunfo. Ela diz que tem um irmão que trabalha numa empresa há 17 anos. Ele criou uma pequena deficiência no joelho direito, por conta de ficar muito tempo ajoelhado. Ela gostaria de saber se, quando for se aposentar, terá algum direito ou carência por alguns anos. Será, doutor Luiz Gustavo? Em princípio, não. O que ele pode ter direito, se ele ficou com uma dificuldade para trabalhar, se ele teve uma redução na sua capacidade de trabalho, decorrente de uma doença ligada ao trabalho, o que ele poderia ter, quem sabe, e precisaremos de mais detalhes a respeito do assunto, é direito a um pecúlio, que é o auxílio-acidente para quem teve uma doença, sofreu um acidente e ficou com uma redução na capacidade de trabalho. Agora, isso não terá impacto nenhum na futura aposentadoria. Claro, existe uma aposentadoria que é destinada a pessoas que têm alguma deficiência, que impacta na sua vida, no seu cotidiano, mas eu acredito que não seria o caso. Não haveria aqui um enquadramento na situação de deficiente para fins de aposentadoria diferenciada. Então, eu acredito que, para fins da aposentação, dona Marley, o seu irmão não vai ter qualquer benefício ou redução no tempo em função desse problema que ele está sofrendo. Talvez ele tenha direito àquele benefício que eu falei anteriormente, o chamado pecúlio, mas aí nós precisaríamos de mais detalhes para poder avaliar a situação. Procure um advogado que milita no direito previdenciário. A senhora mora em Triunfo, e lá tem grandes colegas que atuam na área do direito previdenciário. Procure um advogado especialista para que ele possa, analisando a situação concreta, talvez encontrar uma alternativa viável. A dona Rosângela mora no bairro Restinga, aqui em Porto Alegre. Faz 30 anos, que, aliás, fiz 30 anos de trabalho com carteira assinada em abril desse ano. Tenho 59 anos de idade. Quando posso pedir minha aposentadoria por tempo de serviço? É a pergunta da dona Rosângela. Dona Rosângela, eu acredito que a senhora já tenha condições de requerer a sua aposentadoria. Verificando a sua situação aqui por alto, verificando o tempo que a senhora tinha de contribuição lá na reforma da Previdência e o pedágio que a senhora precisaria cumprir, a senhora já deve ter atendido todos os requisitos se a senhora continuou a contribuir de abril para cá. Agora, dona Rosângela, eu gostaria de poder avançar na sua situação. Eu acho que a resposta não é se a senhora pode se aposentar agora. Isso eu acho que sim. Mas a resposta, e a grande resposta é, será que esse é o momento adequado para a dona Rosângela se aposentar? Por que eu estou falando isso? Porque a senhora está muito próxima também de ter direito a uma aposentadoria por idade. Talvez a senhora tenha que contribuir por um pouquinho de tempo a mais, mas é importante verificar o valor da sua aposentadoria. Qual será o valor da aposentadoria que a senhora tem direito hoje e qual seria o valor da aposentadoria que a senhora teria direito quando atingir a idade mínima necessária? E essa avaliação é muito importante, dona Rosângela, porque talvez se a senhora continuar a contribuir um pouquinho a mais, esperar um pouquinho a mais, talvez o valor da sua aposentadoria mude consideravelmente. Então o que eu lhe aconselho é, procure um profissional da sua confiança para que esse profissional faça todas as simulações possíveis ou faça um planejamento previdenciário para a senhora. E aí esse profissional poderá lhe dizer se agora é o momento adequado de encaminhar a aposentadoria ou se no seu caso é melhor aguardar um pouquinho a mais. A próxima pergunta vem aqui da cidade de Novo Hamburgo, é bem pertinho daqui, é do senhor José. Ele pergunta o seguinte, quem teve acidente de trabalho de trajeto, ele colocou B-91, conta como tempo especial para fins de aposentadoria, trabalhava em serviço especial antes da reforma da Previdência, tenho mais de 35 anos de contribuição, tenho direito adquirido para me aposentar? Ele pergunta, doutor Luiz. O senhor José traz uma pergunta aqui que nós poderíamos fazer um programa inteiro ou dois até só com a pergunta do senhor José. Ele fala em direito adquirido, ele fala em contar tempo de auxílio doença acidentário como tempo especial, fala aqui em direito a uma aposentadoria especial, talvez, enfim. Mas, senhor José, vou tentar sintetizar isso. Em resumo, trocando em miúdos, como se diz lá no interior. O senhor provavelmente tem direito a aposentadoria. É só, Gabriel. Também lá na minha gaurama é assim que a gente fala, trocando em miúdos. Então, vamos lá, senhor José. Tá bom, então. O senhor tem direito a aposentadoria. A questão é nós sabermos qual é a melhor aposentadoria. Por quê? O senhor fala aqui que esteve em auxílio doença acidentária. Esse tempo conta como tempo especial para aposentadoria? Sim. Se ele é anterior à reforma da Previdência, pode ser computado, inclusive, como tempo de trabalho especial. Agora, se o senhor tem 35 anos de trabalho e trabalhou em atividade especial, talvez o senhor tenha direito a uma aposentadoria especial. Ou talvez o senhor possa converter o tempo especial em tempo comum e atingir o direito a uma aposentadoria pelos pontos, antes da reforma da Previdência. Ou talvez nós podemos fazer um planejamento previdenciário para que o senhor se aposente de acordo com a reforma da Previdência. Depende do valor que vai ficar a aposentadoria. Então, seu José, depois que o senhor desligar a televisão que terminar de assistir ao nosso programa, ah, não, é na sexta-feira, na segunda-feira, na segunda-feira, segunda-feira de manhã, o senhor procure um profissional que milita na área do direito previdenciário, leve toda a sua documentação lá, porque eu acredito que está na hora do senhor analisar toda a sua situação, porque, aos meus olhos, o senhor poderá escolher a aposentadoria que o senhor vai encaminhar. E o senhor vai escolher, obviamente, aquela que lhe for mais vantajosa. E isso só se sabe fazendo cálculo, fazendo simulações. Procure um colega advogado e solicite que ele faça todas as simulações possíveis, marque uma consulta com ele, leve a documentação lá, que certamente o senhor vai ter uma grata surpresa. A pergunta que eu trago agora se vem da cidade de Canoas, e quem pergunta é o senhor Vitor. Ele diz o seguinte, se eu pagar duas contribuições para o INSS, diminui o tempo, conta como tempo de contribuição para me aposentar, trabalho como vigilante, tenho registro como microempreendedor individual. Conta, doutor Gustavo. Vitor, não conta. Mesmo que tu trabalhes em duas atividades e por isso contribuas em função de duas atividades, o tempo de trabalho, o dia de trabalho é um só. Então, mesmo que uma pessoa contribua por três atividades, aquele dia trabalhado vai ser contado como um único dia. Então, atividades múltiplas ou atividades concomitantes, como diz a lei, não servem para diminuir o tempo para a aposentadoria. Agora, todas as contribuições que o senhor ver ter para o INSS, todas as contribuições que o senhor pagar, elas poderão ser utilizadas para calcular o valor da sua aposentadoria. Agora, se o senhor contribui como MEI, o valor da contribuição que o senhor faz como microempreendedor individual, essa contribuição não serve para fins de cálculo de aposentadoria por tempo de contribuição, só para a aposentadoria por idade. Então, em resumo, múltiplas atividades, múltiplas contribuições, não servem para diminuir o tempo para a aposentadoria, mas o valor que se paga, ele será somado para cálculo do valor da aposentadoria que o segurado vai requerer. A única questão que se precisa avaliar é se aquela contribuição que eu estou fazendo como microempreendedor individual ou aquela contribuição que eu estou fazendo como dona de casa, uma contribuição com alíquota reduzida, essas contribuições só contam para a aposentadoria por idade. Então, é apenas essa diferença que a gente tem que fazer. No mais, somam-se todas as contribuições quando for calcular o valor da aposentadoria, mas o tempo não será reduzido. Bom, doutor Luiz Gustavo, nós vamos fazer um rápido intervalo. É bem pequenininho, é bem rápido e a gente já volta. Estamos de volta com o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito previdenciário. Estou conversando com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos que está respondendo às perguntas de vocês. E eu agora tenho uma pergunta bem longa aqui da dona Rosângela que mora na cidade de Ivoti. Ela diz o seguinte, doutor Luiz Gustavo, contribuí pelo carnê guia de recolhimento de agosto de 2013 até fevereiro de 2015. Na época, trabalhava com carteira assinada. De agosto de 2013 até agosto de 2014, contribuí individual, código 107, de 20%. De setembro de 2014 a fevereiro de 2015, contribuí facultativo, código 1473, de 11%. Minha pergunta é se esses três anos de contribuição, pelo carnê, conta tempo para aposentadoria, mesmo tendo trabalhado com carteira assinada na época. Preciso dar baixa nessa inscrição, pois não lembro se dei baixa na época. Tem que agendar pelo INSS para dar baixa? Se não tiver dado baixa, estou em débito com o INSS e isso pode prejudicar quando eu for me aposentar? Longa pergunta. Fica votado, doutor Luiz Gustavo. Vamos lá. Dona Rosângela, todas as contribuições que a senhora fez como empregada, como contribuinte facultativo, enfim, contribuinte de baixa renda com alíquotas reduzidas, todas essas contribuições, elas podem ser computadas pelo INSS. A única diferenciação que é preciso se fazer e que eu fiz ao responder à pergunta anterior, é que aquelas contribuições que são feitas com alíquotas reduzidas, 11% ou até 5%, essas aposentadorias, elas só contam para fins de aposentadoria por idade. Então, é apenas essa diferenciação. No mais, todas elas serão computadas, sim. Com relação às suas inscrições, na verdade, a senhora não tem uma inscrição em aberta no INSS. A senhora tem um número de inscrição que lhe é o único, né? e a senhora às vezes contribuiu como contribuinte individual, antigo autônomo. Outras vezes, a senhora mudava o código da contribuição e contribuía como contribuinte facultativo, código 1406. Mas a senhora não precisa dar baixa no INSS, não precisa fazer nada com a sua inscrição. A sua inscrição está ativa. Agora, o que é importante a senhora e todos os segurados do INSS fazerem de tempo em tempo é, sim, fazer uma visita a uma agência do INSS, agendar um atendimento quando as agências voltarem a atender, que é uma atualização de cadastro. Aí a senhora pode comparecer ao INSS e vai verificar se todas as contribuições que a senhora está fazendo estão realmente aparecendo lá no cadastro do INSS. Isso é sempre prudente que os contribuintes façam. O KINIS pode ser retirado inclusive pela internet e as pessoas podem verificar e fazer a checagem se os pagamentos estão sendo feitos pelo empregador, enfim. Isso de tempos em tempos é sempre interessante que todos os segurados do INSS façam. Mas, dona Rosângela, a senhora não precisa, a senhora não está obrigada a fazer nenhuma baixa, a proceder a nenhuma baixa de inscrição. A sua inscrição continua ativa. Quando a senhora estiver desempregada, pode continuar contribuindo como facultativo que não tem problema nenhum. Tem uma pergunta aqui de uma telespectadora que pede para não ser identificada. E essa pessoa anônima diz o seguinte, meu marido tem 25 anos de carteira assinada. Três advogados previdenciários disseram que ele tem direito a sete anos a mais por ter morado no interior, além de pegar mais um pouco por ter recebido insalubridade. Ele tem 50 anos e em outubro faz dois anos que demos a entrada com o pedido de aposentadoria, já que os advogados falaram que ele tem direito. Pergunto se ele tem alguma chance com essa idade e se ele tem mesmo esse direito, doutor Gustavo. Bom, o que eu posso falar aqui dessa pergunta? se o seu esposo trabalhou no meio rural, ele tem direito a ver esse tempo de atividade rural computado para fins de aposentadoria. Se ele trabalhou exposto a agentes nocivos recebendo insalubridade, isso é um indicativo de que essa atividade é uma atividade especial. Agora, se realmente esse trabalho que ele desempenhou no meio rural foi um trabalho realizado em regime de economia familiar, se tem provas suficientes para isso, bom, aí eu não tenho condições de afirmar sem conhecer a documentação toda. Se ele trabalhou exposto a agentes nocivos, eu preciso conhecer o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que é um formulário que é disponibilizado pela empresa onde ele trabalhou. Analisando esse documento, aí sim eu posso ter uma certeza maior se esse tempo vai ser computado de forma diferenciada ou não. se era ou não uma atividade especial. Se a senhora passou por três advogados diferentes e os três afirmaram que sim, que o seu esposo tem direito, então provavelmente o INSS vai conceder a aposentadoria. O que me chama atenção é a senhora passar por três advogados e mesmo assim encaminhar sozinha, o seu marido encaminhar sozinho o requerimento no INSS. não é uma situação simples. Talvez tivesse sido mais adequado se a senhora tivesse se valido do trabalho de um desses três advogados que a senhora consultou. Mas agora que esse processo está em andamento no INSS, o que eu lhe aconselho? Procure um desses três advogados, enfim, ou qualquer outro que a senhora queira, e peça uma ajuda, porque não é normal que um processo demore dois anos no INSS. Acho que a senhora precisa de ajudas, acho que o seu marido precisa de ajuda para saber o que está acontecendo com o processo de aposentadoria. Repito, não é comum que um processo demore dois anos numa agência do INSS. A próxima pergunta vem da cidade de Erechim, lá onde o senhor tem escritório também, doutor Gustavo. É da dona Veronice, ela diz o seguinte, meu pai faleceu em 14 de 12 de 2019. Entrei com o pedido de pensão para minha mãe no dia 18 de 12 de 2019, através do meu INSS. Entreguei os documentos solicitados em 18 de 2 de 2020. Já liguei quatro vezes para eles. Informam que está em análise e que os papéis estão totalmente certos, estão ok. Tem alguma coisa que ela possa fazer, doutor Gustavo? Primeiro vai aqui um abraço aos meus amigos, meus clientes dessa cidade maravilhosa de Erechim. Tenho uma consideração muito grande para a cidade de Erechim, gosto muito de lá. Mas dona Veronice, veja, é um absurdo o que está acontecendo com o processo de pensão por morte da sua mãe. O que a senhora precisa fazer, se esse processo não foi despachado ainda, não foi analisado ainda, é procurar um advogado que esse colega certamente vai entrar com uma ação chamada mandado de segurança, vai impetrar um mandado de segurança para obrigar que o INSS analise o seu pedido de pensão por morte, pedido formulado pela sua mãe. Não é crível, não é razoável que um processo demore tanto tempo, o INSS tem 45 dias para analisar. Claro, a gente entende que o INSS está passando por uma fase difícil, assim como todos nós. Agora, o que é necessário que o INSS entenda é que a pensão por morte, assim como os demais benefícios previdenciários, são benefícios de cunho alimentar, as pessoas precisam do seu benefício para comer, para sobreviver, por isso que o benefício previdenciário tem cunho alimentar, então não é razoável que se demore tanto tempo com a análise de um processo, principalmente se tratando de pensão por morte. Então, dona Veronice, procure um advogado, dentre tantos colegas que tem aí na cidade de Erechim e certamente esse colega vai tomar alguma medida, vai ingressar com uma medida judicial e o INSS vai analisar sim esse pedido de pensão por morte. Eu tenho uma pergunta aqui que é da dona Isabel aqui de Porto Alegre, uma pergunta muito longa, eu gostaria de saber que me informasse, por favor, quanto tempo nós temos ainda de programa, mas ela manda dizer que em primeiro lugar ela quer dar os parabéns ao programa que assiste todos os dias. Então, vamos lá. A dona Isabel tem 65 anos, muito obrigado, dona Isabel, por assistir no nosso programa, tá bom? A dona Isabel tem 65 anos de idade, 8 anos de contribuição como contribuinte facultativo e quer somar o tempo de trabalho rural desde criança até os 21 anos de idade. Acontece que não tenho comprovante de arrendamento das terras que meu pai cultivava como economia familiar e os proprietários são falecidos. Quero saber se posso arrolar testemunhas. quantas preciso? Comprovantes de escola e de igreja servem como prova? Será que consigo me aposentar? Pergunta a dona Isabel. Dona Isabel, vamos lá. Primeiro, sim, é possível que a senhora compute o tempo de atividade rural para conseguir a sua aposentadoria. No que diz respeito à prova, a prova que é possível de ser apresentada, ela é farta, sim, são vários documentos que podem ser utilizados. Agora, nós precisamos de documentos. Não se prova tempo de serviço, seja ele rural ou urbano, sem documentos contemporâneos ao fato que se quer comprovar. Então, dona Isabel, pode, sim, juntar comprovantes lá da igreja, a senhora pode juntar certidões de nascimento dos seus irmãos, onde está ali constando que o seu pai era agricultor. Ou seja, são vários documentos. O que a senhora precisa, dona Isabel, é procurar um advogado que milite na área do direito previdenciário e conversar. Eu sempre digo, o trabalho rural, ele começa a ser provado a partir de uma boa conversa. A conversa entre advogado e cliente, ela é muito importante para se buscar documentos para comprovar o trabalho rural. Então, dona Isabel, procure um colega advogado que milita na área do direito previdenciário, que certamente juntos vocês encontrarão documentos suficientes para provar esse período que a senhora necessita para então atingir o direito à sua aposentadoria. Mas é possível sim. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, teve um prazer enorme conversar com o senhor. Sei que o senhor está aí em Santa Catarina, veja como esse programa fica bom, porque eu faço aqui de casa em Porto Alegre, o doutor Luiz Gustavo está lá em Santa Catarina. Aproveite bastante, a gente, o da Catarina é muito bonito. Tá bom, doutor Luiz Gustavo? Muito obrigado pela sua participação no programa. Eu é que agradeço e fica aqui um grande abraço ao senhor e a todos os nossos telespectadores da TVE. O senhor sou eu, mas o texto assim também, esse é o bom dar do doutor Luiz Gustavo. Lembrando a vocês que na segunda-feira eu estarei aqui de volta às seis horas da tarde para falar de direito do consumidor. a todos muito obrigado, um bom final de semana e até lá. e até lá. Tchau, e até lá. Tchau, tchau.